Tem início neste sábado, dia 27 de julho, a campanha de vacinação antirrábica promovida pela Secretaria Municipal de Saúde. A vacinação acontecerá também nos dias 3 e 10 de agosto e haverá postos de vacinação em vários pontos da cidade e na área rural. Sábado agora, às 9 da manhã, vamos até às 16 horas, 17 postos na zona urbana, os mesmos do ano passado, nos postinhos e nas praças, e na área rural. Esse sábado agora, esse final de semana, vai ser na unidade básica do Ibitu. Então, esse ano, nós mudamos, nós não vamos ter 3 no sábado, nós vamos ter um posto em Ibitu, nesse sábado. A vacinação antirrábica é extremamente importante para manter a doença afastada de cães e gatos, já que ela pode ser transmitida por morcegos. A raiva não tem cura e leva à morte. Na área rural, a gente, às vezes, tem a dificuldade deles levarem, eles têm dificuldade para levar os animais, mas tem que levar para serem vacinados e, principalmente, os gatos também, por causa do que são predadores de morcego e é muito perigoso. Então, a raiva mata, a raiva é uma doença que não tem cura e o único meio de evitar é a vacinação anual, cães e gatos. É importante saber também que a raiva é transmitida para os humanos, por isso, todo cuidado é pouco. É altamente contagiosa e o único meio realmente de evitar é a vacina. A gente não tem casos de raiva nem humana e nem animal, cão e gato em Barretos. Desde 1986, eu sempre repito isso, que é importante a população saber disso, porque nós não temos, graças às campanhas de vacinação, que são feitas todo ano. Em Barretos, a meta é vacinar 85% da população canina e felina. Os animais devem ser levados aos postos de vacinação, que funcionarão das 9 às 16 horas. Tem a vacina, tem seringa, agulha descartável, tem toda a logística e a única coisa realmente que o munícipe tem que fazer da parte dele é levar os animais. Nós não vamos dar vacina para levar para casa, isso não pode por conta da conservação da vacina, a aplicação da vacina. Então, realmente, tem que levar o cachorro e o gato nos postos para serem vacinados. A veterinária explica ainda em quais situações a vacinação antirrábica é contraindicada. Somente se o animal estiver doente e se ele estiver fazendo uso de tratamento por conta de estar doente. Cachorra amamentando pode tomar, cachorra com delcria pode tomar, cachorra no cio pode tomar, cachorra preenha pode tomar. A única condição, a partir dos 3, 4 meses de idade, a única condição é se o animal estiver muito debilitado, se ele estiver muito magro, se ele estiver anêmico, se ele estiver doente. Então, aí é importante esperar esse animal se recuperar, fazer o tratamento de acordo e depois a gente faz a vacina. Nós vamos ter vacina depois na secretaria também. Então, se ele estiver doente nesse período da campanha, primeiro trata do animal para depois tomar a vacina. Então, se ele estiver doente, se ele estiver doente, se ele estiver doente e se ele estiver doente.